Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos na Ganaderia João Gaspar e vamos ver hoje quais são os toros que ele tem para nos apresentar nas Sejoaninas 2023. Espero que gostem. Bom dia, está tudo bem? Bom dia, vamos lá. 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 Bom dia, bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. . 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 A 1.97 que está aqui mais à direita. Hoje tem a 1.90 que é um pouco mais gravito de cabeça que está atrás do amarelo, ao pato-apado. E a 1.96 é um dos maiores que está aqui, que está por lá de cima do berrenque daquela manhã. Está tão bem de cabeça baixa, não está tão sem agora. Depois corro também dois touros na corrida das festas na praia e dois touros na ilha da Gracieza. Enfim, ainda nos resta aqui cinco touros que depois iremos ver o que é que vamos fazer com o outro. E possivelmente guardar, se calhar, deste já há mais dois ou três para juntar o lote deste próximo ano. Parabéns João Paulo, cá estamos mais um ano com os touros na praça. As expectativas para este ano? As expectativas são sempre, esperamos, são sempre boas, não é? Vamos a ver. Temos estudos aqui, mesmo segmental do ano passado, e tem três ou quatro dentro de segmental, que é um tour que já dá provas à gente. Pronto, estou com esperança que vai correr bem. O nosso trabalho está à frente, como pode ver, já estudos. Tenho dois ou três mais pequenos, mas o que é preciso mesmo, estão prontos a seguir para a praça. Tenho dois touros para estas maninhas maiores e dois mais pequenos. Em termos de pé, se penso em um caso, às vezes chega à balança... Sim, sim, mas essa festa, e pelo que eu vi, muito bem tratados, e a certeza que vai ser uma recuída que as pessoas vão estar, deixo aqui uma chamada de atenção, vejo-me os touros, vai à praça, que João Paulo tem aqui qualquer coisa... Dia 25. Vamos poder ver. Dia 25 de Junho. Resta-me já boa sorte, que corre lá tudo bom. Muito obrigado. E até o próximo ano. Vamos ver como é que o resto? Sim, senhor. Obrigado. Obrigado pela visita aqui à Granada. De nada. De sempre às ordens. Agora, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL